A Câmara aprovou votos de aplauso à Associação Integrarte e também ao Clube de Leitura Floriterárias. Os dois requerimentos são de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Para a Associação Integrarte, Centro de Pró-Integração Cidadania e Arte, que faz agora 13 anos com o seu projeto, o projeto de Somos Todos Aprendizes, que utiliza a cultura e a arte para incluir crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down e dizer que mais integrantes são necessários no Brasil. O segundo voto de aplauso vai para o Grupo Floriterária. O Grupo Floriterária, que é esse grupo de mulheres que discutem literatura, que falam, inclusive, dos seus problemas, que é um grupo feminista, é um dos grupos que existem hoje em Recife. Para a felicidade de quem ama a leitura e de quem acredita nela como um instrumento de salvação, como um instrumento de construção de um mundo melhor, a gente fica extremamente feliz pelo Floriterária existir. Foi aprovada ainda a transcrição do boletim do Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19, que condena o uso de remédios do chamado Kit Covid. Por que é que eu pedi a transcrição deste boletim nos nossos anais? Porque nós tivemos aqui defesas ardorosas de que o direito das pessoas utilizarem o Kit Covid, defesas ardorosas de que outras associações médicas teriam feito uma assinatura para que pudessem ser usados o Kit Covid. É muito importante para essa casa que a gente tenha a verdade nos anais. E hoje, no Brasil, quem está no comando desta construção de uma política pública para o Covid é este comitê. E é a ele e a Organização Mundial de Saúde que nós temos que servir. E hoje, no Brasil, quem está no comando desta construção de uma política pública para o Covid-19.